Boa noite galera, salve salve, estamos aqui direto do Andrinha no canal Amigos da Sinuca Ivaí vs Anderson galera, segundo jogo da noite Quem ganhou a primeira, você Anderson? O Anderson ganhou a primeira, estamos no segundo jogo hein galera Ivaí vs Anderson pessoal, lembrando sempre que esse campeonato tem o apoio de Robson, Fábio, Garfilme, Zetec, manutenções de bomba, IPM, fechadores e Garfilme pessoal Estamos aqui no, no clássico Ivaí vs Anderson pessoal, esse é o sexto campeonato de sinuca Jardim Palmas aqui de Londrina, Paraná e Madreja Anderson, Ivaí Eu já penso, eu penso aqui Muito respeito hein pessoal, não respeito muito um outro aí Você apareceu em meu quarto E sorrindo estendeu a mão Se atirou em um braço e beijou-me com emoção Anderson mata as pau e Ivaí matazinha pegar Aqui ó, segundo jogo Segunda partida entre Ivaí E Anderson, Anderson ganhou a primeira Segunda partida De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu E logo desapareceu Aí Quando eu acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a franja Do meu travesseiro Meu bem Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E agora? Amor, como é maravilhoso Amém. De repente em menos de mil minutos, você se transformou no fundo, e logo desapareceu. De repente em menos de mil minutos, você se transformou no fundo, e logo desapareceu. Somos eles, em desespero, minhas lágrimas molharam a tronca, pelo tramisseiro, meu bem, como é maravilhoso. São o segundo jogo da noite, antes versus Bahir, segunda partida entre os dois, pessoal. Bahir versus antes. Antes que pagou uma bola, agora. E aí vai. Mata as mães, galera. O jogo está em aberto com os dois, gente. A gente tem um 5 aqui, tem um 7 aqui também. Temos 2 e tem um 10 aqui de cima, gente. Tem a chance de sair um 15 agora. E aí vai sair um 15 agora. Estava com duas bolas ainda. E aí puxou ali o 15 no meio, mas não levou muita sorte. O jogo está tenso. E aí versus antes, pessoal. Estamos aqui pela quinta rodada. O sexto campeonato nesse luto, é de palmas, pessoal. Lembrando sempre. Com apoio e patrocínio de Roca Estofazes. Garfield, Zeteg, Manutenção. RPM Fechadores. E já o filme, galera. Estamos aqui em Londrina, Paraná, pessoal. Estamos aqui em um jogo bem restrito, devido para rodadeiros. Campeonato em Londres. Campeonato em Londres. Campeonato em Londres. Porque turno em retorno. Cada jogo vale o ponto. Lembrando que estamos aqui fazendo um jogo atrasado, pessoal. Da quarta rodada. Anso, Zé. E vai lá. 1 a 0 do Anso. E estamos na segunda partida entre dois. Tentou ali o 2 ali, preparar para o 15. Mais depois do jogo em Londres. E daí tem a chance de fazer um ou um, pessoal. Tenta pelo 15. Vamos ver se ele não vai passar. E daí. Vamos lançar um. Vamos para a terceira partida, hein, galera. Vamos aqui pelo jogo. Muito obrigado, galera.